Para se emocionar, a Premier League está de volta e o teatro dos sonhos depois de 17, ele acaba de anunciar oficialmente nas redes sociais. As opções que tem no elenco, McTominion, de primeira na cara do gol, vai sair o gol, o chute, é gol, gol, Bruno Fernandes, glória, glória, Manchester United, explode o teatro dos sonhos como a música. O Rafinha também, que lateral, hein? E aí chegando o Eileen na cara do gol, que bomba, que golaço, misericórdia, gol! Golaço, aço, aço, indefensável. O Pogba, enfiada de bola na correria, é para o Greenwood, ganhou, chegou na cara do gol, bateu, é gol! Gol! Greenwood! Glória! Glória! Impossível! Grande jogo, né? Que maravilha, que prazer, e olha o Pogba, deitando e rolando, atenção, Bruno Fernandes bateu, entrou, 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 é gol! Faz barulho, outro ar, fora! Gol! Gol! Festa vermelha! Segundo o Solsker, 85 milhões de euros, e vem lançamento, olha o chute e o gol! Bruno Fernandes de novo! Gol! 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 Goleada do Manchester United! Bruno Fernandes! E na passagem, lá vem Pogba, na sua cadência, cruzou no meio, Fred bateu, é gol! Gol! Fred! Se consagra, Fred! Glória! Glória! Glória, mãe! Premier League na temporada 2021-2022, é um prazer ter bola pra afastar. Marcos Alonso, Alonso, Alonso! Que bonito! Gol! Gol! Do Chelsea! Tenta a tabelinha, saiu, cruzamento, Werner, olha a sobre, é gol, é gol, é gol, é gol do Chelsea! Gol! Pule! Mas o Chelsea vem... Xaloba! Gol! Do Chelsea! E faz 3 a 0, Anderson... Imagens do Goodson Park em Liverpool, casa do Everton, que recebe o Southampton pra sequência dessa... 1.021-2022, do maior... Olha a bola esticada, a chance do primeiro do Southampton! Gol! 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 É do Everton! Armstrong manda pra dentro... Luin, bola viaja, vai passando... A zaga afasta, a bola volta... Richarlison! Gol! Do Everton! Balãozinho pra dentro da área... Do Corrê, domina dentro da área... Pé direito... Bolaço! Gol! Já vira... Recebe na direita, Richarlison... Boa bola pra dentro da área... Toque de cabeça... Bola entrando! Gol! Do Everton! Pra passar por dois, o Ricardo Pereira... E ele passa e consegue descolar o cruzamento! Gol! O Norwich tenta, desta vez, o time da casa... Ter um destino diferente na Premier League... Tenta evitar o rebaixamento... Um minuto... O Liverpool ataca no apoio ao Alexander-Arnold... Salah... Ela sobrou no Jota! Gol! Gol! O Jota... É do Liverpool! Recebeu, adiantou... Limpou, abriu o espaço... Deu sobra ainda... Salah... Do outro lado... Firmino sozinho... Gol! É do Liverpool! Bota a terror! Lado a lado! Salah... Olha a sobra... Salah... O pé esquerdo é o bom... Ele bate! Gol! Do outro lado! Para... É do Liverpool! Lado a esquerdo... Vai fazendo o carnaval para chutar para o gol... A bola pega na trave e dá volta! Gol! Fez o carnaval... Olha a chance... E o segundo pintou! Gol! Contra ela... Bateu! Gol! Mandou para a área... Olha a chance do quarto... Dober! Gol! Pessoal... Um abraço para você ligado na ESPN em todo o Brasil... Estamos juntos novamente... Vamos aguardar... É vivo para você... Nos canais de gol... A equipe que vem de uma derrota... Os primeiros instantes para você... Dialog no cruzamento... Gol! Ele é perigoso... O mesquilante abre o pé direito... Gol! E vai agora é com a canhota... O cruzamento é de gol... Aí a chance para o cruzamento... Pelo alto toque... Gaveiro... Gol! A bola para a deva... E desviou... Tá bom! Acelerou... Liga de fundo... Onde o gol... Acabou... Final do jogo... Abraço Zé... Abraço... Gol! É uma ódio à vida... Vem o Frankfurt... Tá na tela... Gol! Da cara do gol... Engatilhou... Meteu... Boa jogada... Vai fazer... Tá na tela... Gol! Para atravessar o campo... A gente deve viver muito isso... Ele dá a cara do gol... Vai fazer... Tá na tela... Gol! Vai fazer... Marco Reus... Haaland... Tocou... Tá na tela... Não tava... O impedimento do Haaland... Vai pra dentro... Vamos Haaland... Haaland... Vai fazer... Ele deu o gol... Deu o gol... Joga onde? Cruzamento na grande área... Tá na tela... Gol! Milão... Acabou... Do Inter... Dinam de Kiev... O Nicolo Barella... Marcelo Brazovic... Nicolo Barella... Milano Skriniar... Bem jogado... Excelente lance... O gol... Pela jogada do Inter... Aí está... O campeão italiano... Pode tirar ali o guarda-redes do caminho... O Zeco vai marcar... Vai marcar... Marcou... Já marca... Com a camisola do Inter... Zeco... E é mais uma opção para o treinador Inzaghi... Não sai o primeiro remate... Sai o segundo... Marca... Tudo fácil... Para o Inter... Já... Merecia o golo... Stefano Senza... Olha o Milão... Chegou para o gol... Gol... A área para o segundo gol... Para o segundo gol... Gol... Olha a bola recuada... Olha a poupagem... No sistema defensivo do Milan... Scesni... In gol... Quadrado... Bonucci... Di Citi... Demiral... And Palomino... And a lovely ball in... Vibara! Wonderful goal... And they have attacking talent in this Juventus side... Penalty... Bonucci... His whistle... Muriel steps up... And sends Scesni the wrong way... It's 1-1 now... Between Juventus and Atalanta... Ronaldo... Bernardeschi... Let's fly... What! What a strike... By Federico... It does... Kulizevsk has a chance to wrap things up... Slides the ball across from Morata... And that... 3-1 in the final seconds of this match... Ainda Lucas Vásquez... Benzema a golo... Marca o Real Madrid... E marca... O inevitável... A procura de cruzamento... A ponta de lança... Aos marcadores diretos... Para Benzema... Mais uma grande defesa... Ainda mexe o francês... Vai marcar... E outra... Benzema a avisar... Do francês... Mas isto começa tudo... Numa grande arrancada de Valverde... E a atenção... E depois de um atraso que ficou curto... De... Bate... Roselo... E o gol... Pode sair o cruzamento... O Vinicius... Junior... A fazer o 4-1... A lava... Vinicius já tinha tocado... Uma... Transcrição e Legendas Pedro Negri